Fala rapaziada Eu sei que é muito diferente, cara Mas nada que um treino não resolva O foda vai ser pra voltar pro PUBG depois, cara Mas se tiver um apoio bem grande aí Pô, tem que ser um apoio foda Um apoio foda Eu vou tentar continuar trazendo, cara Porque é muito difícil, velho, muito difícil, muito difícil Caraca, eu que tava acostumado a não perder nenhuma partida nesse jogo Não perdi a trocação de tiro Mas depois de muito tempo treinando E foi mal difícil voltar pro PUBG depois que eu saí do COD E agora Sair do COD, cara Vai ser difícil pra caraca voltar Pro COD depois que eu saí Talvez eu trague só MJ Sei lá, cara Eu não sei o que eu vou fazer, velho Acho que eu vou tomar no botijão agora Sem arma Bora, filha da puta Me dá uma arma aí O que aconteceu aqui? Que arma é essa aqui, velho? Tem umas armas que eu nunca vi na minha vida Ué, não tem player no jogo, não? O que é isso? Puta fuck, velho Que arma é essa, velho? Pega Pega a munição, não, filha da puta Eu vou jogar porque eu já sei, mano Fazer o bar... Mas eu já tô um pouco mais adaptado Mano, eu tomei uma surra na outra partida A gente quase ganhou até, mas... Caralho, eu morri aí cinco vezes, velho Eu não lembro quando que eu morri aí cinco vezes nesse jogo Olha o cara dele, ó O bagulho de compensar a tira aqui é bizarro É sinistro O jogo tá rodando fluidinho, cara Pô, tu tá usando a mesma roupinha que eu Eu não queria te matar, cara Mentira, velho Mentira que tu fez isso, cara Tu roubou minha kill, seu desgraçado Tem gente aqui dentro Cara, vem aqui na minha frente, mano Otário, roubei Ele tá rilando bem aqui, mano Como é que eu desço? Ai, saudade da minha movimentação ensabuada Mas quem errei não perde, moleque Quem errei não perde Ih, tô voltando a gostar do COD, hein Caraca, se você visse... Eu tenho que baixar o pack de skin, mano Ih, cala, que eu tô mestre ainda, cara Eu tô um tempão sem jogar Minha patente nem desceu muito O cara descendo aqui, ó Eu tô sem bala, galera O que que eu faço? Tô sem bala Eu indo pra cima dos outros Não foda-se, velho Caraca, não tem... Cara, não tem loot não, velho No jogo O que que tá acontecendo aqui? Ah, mano, eu vou morrer Já tô aceitando, já morde Ah, meu amigo morreu Munição, 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 munição Que os deuses do COD me abençoem, mané Porque... Aí, cara, eu tô sem munição nenhuma, cara Não tem arma nesse jogo, não, velho Reloading, cobre-me Ui Ai, não custe pra cima de mim, não, velho Ai Eu não consigo ir lá, velho Não consigo trocar de arma Não consigo fazer nada, cara Nesse jogo Vai tomar no cu Porra de jogo lixo, caralho Caralho Não consigo mirar nos caras, velho É muito diferente a sensibilidade Eu queria que o pânime tivesse Tivesse essa mesma sensibilidade assim, cara Eu vou voltar lá Que eu tô no foda-se já também Nessa porra Aí Não fode, seu merda Maluco, merda, velho Mata esse cara aí Que eu já tô puto já Que eu já tô puto já Mata esse filha da puta Arrombado Vou pegar essa AK aqui mesmo Cadê a munição? Não tem munição Duas munições que esse filha da puta tá andando A Enego não quer que eu fique tiltado, cara Não tem munição Não tem munição no jogo não Não tem munição no jogo Aí, ó Olha aí, olha aí a merda acontecendo de novo Tô eu sem munição Tô eu sem munição Já vou ficar puto Sem munição Sem munição Sem munição da merda do jogo E o headshot que não dá dano Aqui nesse jogo O cara botou, 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 botou O cara não morre, velho Quanto tiro de 12 você tem que tomar, cara Pra você cair Seu lixo Seu desgraçado Nossa, até me adaptar nessa HUD Meu Deus Vai ser só Só Jesus Cristo Impossível que eu matei 16, cara Impossível Como é que eu roda a placa Aqui, ó Tinha até esquecido Da plaqueta Galera, quero o like de vocês Eu aumentei até a velocidade da internet Pra ver se parava de dar aquelas engasgadas Enquanto eu fazia stream, mano Enquanto eu fazia stream Enquanto eu espelhava Eu já tava já Tchuntado O cara quer saber de uma parada Já era É sério que tem gente aqui em cima, mano Tô tomando tiro costa É sério, velho É sério Frente e costa, mano Tá virando putaria isso aqui já Que isso Como é que Como é que eu Eu não tenho Eu não tenho nada, velho Eu não consigo usar mais nada Eu tô perdido nesse jogo Eu não consigo usar 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 minha habilidade O cara acabou comigo aqui em cima Só que aí eu acabei com ele também O cara acabou comigo ali Que eu fiquei desnosteado, velho Vou pegar essa tua cara aqui, beleza? Mano, como é que eu tiro essa mira Da arma É sério que o nego joga Com essa porra estragada Todo cagado Ah, eu tô colete dois ainda, mano Colete dois Tô uma vergonha Porra, essa shotgun também aqui De com mira Tá escrota, cara Tá escrota É uma falta de respeito infinita, cara Caiu Porra, tu ia roubar minha kill, viado Ah, a skin dele Ela é roxinha Ela parece bagulho roxinho Porra, rapaziada Deixa o like aí Pra nossa primeira vitória, cara Primeira vitória Ai, a aniquiladora Mentira Mentira, 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 mentira Eu jogava muito com isso aqui, galera Jogava muito Vocês vão falar Caralho, esse cara é o diabo Com essa arma aqui Só que tu vai ver que eu Que nem o diabo era tão ruim Jogava muito Jogava muito Qualquer arma Qualquer arma de um antep, filho Caraca, eu quero Porra, dois mil e quinhentos likes Será que a gente bate aí nesse videozão? Merecido, hein Porra, merecido Caraca, só tem mais quatro, galera Um deles tem que ser meu Eu acho que não é bot não, hein Eu acho que não é bot não Vamos lá, Jesus Conto com vocês Onde que tá? Onde? Ai, derrubou, derrubou Derrubou aqui Caraca, onde que esses caras tão, velho A gente vai perder Não consigo mais Eu tinha matado esse cara cinco vezes já Cara, onde meu time tá, velho Morrendo, mano Eu não sei o que tá acontecendo O cara tá acabando com os moleque do nosso time, velho O cara tá aqui em cima, velho Porra, eu acabava com essa partida fácil, mano Um tempo atrás eu tô com vergonha De tá jogando desse jeito De postar um video assim, mas Quem sabe Eles tão tudo aqui em cima, velho Tudo aqui em cima Os lixo tão tudo aqui em cima Eu não me garanto mais jogando com essa arma Deixa eu rodar aqui um Coisa pra ficar com mais vida Que isso, velho Que isso, cara Caraca, eu tô nervoso, cara Olha quanta pinada, gente Não mesmo, ministro, não Não tem como ser Cara Quanta pinada Senhor paz Caraca, eu jogava esse jogo aqui solto, solto Tranquilo Mas Os tempos são outros, rapaziada Os tempos são outros Vai depender de vocês Se a gente continuar aqui Depois dessa partida aqui Eu vou ter que jogar E não Eu achei que eu tava mestre ou pró Pra mim se eu tivesse mestre aí Pô Sacanagem Pô, eu tava jogando contra lendário Cai contra um maluco lendário Que me matou cinco vezes É foda, velho Mas vambora Deixa aquele like aí Se inscreve no canal Caraca, passei sufoco, cara Foco Eu sabia que ia passar sufoco Porque eu tentei jogar uma outra vez Aí perdi Falei, desisti Mas vamos outra Vamos ver se esse vídeo bate aí Três mil likes, cara Três mil likes não é difícil, não Por esse sofrimento É merecido Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau